O homem que diz o... Não dá, não diz Não vai, não diz O homem que diz o... Não é, não sou O homem que diz o... Não tá, ninguém trata quando quer Coitado do homem que cai No canto de hoje sem atraidor Coitado do homem que vai Atrás de mandiga de amor Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Não vou, que eu não sou ninguém de Conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Não, eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de novo amor Amigo senhor Saravá Chegou e me mandou te dizer Se é canto de usanha não vá Que muito vai se arrepender Pergunte ao seu orixá O amor só é bom se doer Pergunte ao seu orixá O amor só é bom se doer Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Dizer que eu não sou ninguém de Conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Não, eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de um novo amor Uma estrela aparecer Não, eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer Legenda Adriana Zanotto